Então, pessoal, boa tarde. Hoje a gente tem aula de exercícios com a professora Thais Dalbello, do Departamento de Matemática da UFSCar. É a nossa última aula. Então, espero que todos vocês tenham aproveitado bastante o curso. Quero desejar uma boa aula para vocês. A gente também tem a presença dos monitores, o Arthur, a Carolina, o Danilo, a Laura, a Mariane e o Pedro. Eles vão estar presentes aqui para ajudar vocês a tirar dúvidas pelo chat. Então, qualquer dúvida vocês podem escrever no chat, que eles vão estar aqui para ajudar. E as dúvidas mais complexas, e aí no final eles vão passar para a professora Thais. Tá bom? Então é isso. Boa aula pessoal e Thais. Obrigada, Alessandra, pela introdução. Bom, boa tarde a todos e a todas. Então, como a Alessandra falou, o meu nome é Thais. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre funções exponenciais e logarítmicas. Na verdade, o que eu preparei para hoje é porque, assim, eu particularmente acho esse assunto, não vou dizer necessariamente difícil, mas, assim, delicado, porque ele envolve vários conceitos, né? Então, o que eu preparei hoje é um pouco, uma revisão e alguns exercícios, alguns exemplos para a gente fazer juntos aqui. E, na verdade, é uma coisa bem simples o que eu preparei, porque quando a gente tem assuntos delicados, né, na matemática, a melhor forma da gente começar é fazendo exercícios e exemplos simples. Porque se a gente entende esses, depois a gente consegue entender os outros também, certo? Então, eu preparei essa aula pensando nisso, tá bom? Bom, então, vamos lembrar primeiro, né, algumas propriedades de potenciação, né, fazer alguns exemplos, para depois a gente, então, definir o que é uma função exponencial, tá? Então, seja a um número real, número real positivo e diferente de 1, né, Então, a gente denota por essa, a gente usa essa anotação aqui, para denotar esse número aqui. Qual número? O número obtido pelo produto de A, por ele mesmo, n vezes, onde n é o número que aparece aqui. Então, vamos começar considerando n um número natural, tá bom? Então, ou seja, se, por exemplo, o n for igual a 2, né, então, o que significa A elevado a 2? Significa que a gente vai fazer A vezes A, certo? Ou seja, duas vezes. Tudo bem? Então, vocês viram um pouco sobre isso na aula com o Dimas, né? E daí também, é uma propriedade que vocês viram, é que A elevado a 0, para qualquer A positivo, está bem definido e é o número 1. Tudo bem? E aqui, né, pode surgir uma primeira pergunta, é por que a gente considera o A diferente de 1, né? Bom, um dos motivos é porque para A igual a 1, a gente até tem, por exemplo, o que que é, se o A é igual a 1, né, o que é 1 elevado a 3? Isso está bem definido, não tem problema nenhum. A questão é que isso é 1 vezes 1 vezes 1 que é igual a 1. Tudo bem? Então, um dos motivos pelo qual, nesse momento, a gente exclui o 1 é exatamente esse, tá bom? Bom, e aí vocês viram com o Dimas também que a gente pode considerar mais, não só nossas potências podem ser números naturais, lembrando que os naturais são os inteiros positivos, né, ou seja, 1, o 2, o 3, e assim por diante. Mas a gente pode considerar também os inteiros negativos, não é? Então, por exemplo, nesse caso, a gente usa essa notação aqui. O que é essa notação? Essa notação, A elevado a menos N, agora, se N é um número natural, então, menos N é um inteiro, agora negativo, certo? Então, essa notação, ela representa esse número aqui. Qual número? O quociente de 1 pelo número A elevado a N, que é exatamente esse produto aqui, tudo bem? Uma outra forma de representar esse número aqui é exatamente essa, tá? Bom, então, depois dessa rápida revisão, vamos fazer alguns exemplos, tá? Então, olha só, se a gente considera o A igual a 5, não é? Então, o que que é A elevado a 3? Então, vamos testar a nossa definição, certo? A elevado a 3 significa que a gente vai fazer o A é 5, né? O A é 5. Então, a gente vai fazer 5 vezes 5 vezes 5 3 vezes, que é o número que aparece aqui no expoente, certo? Então, uma forma de resolver isso é 5 vezes 5 é 25, tem esse outro 5 aqui, 25 vezes 5 é 125. Pessoal, se eu errar alguma conta, alguma coisa assim, se vocês acharem algum enrinho, tá? Descrita, aí depois vocês podem me avisar, fazendo favor, tá bom? Então, por exemplo, esse item aqui é um exemplo dessa parte, né? Então, o que que é 5 elevado a 0? É 1, tá? Isso aqui vai ser verdade independente de quem seja o A, tá bom? E um exemplo dessa parte aqui, quando a gente tá trabalhando com expoentes negativos, é essa situação aqui. Então, o que que é 5 elevado a menos 2? Bom, se a gente usa essa definição, né? Então, isso é 1 sobre 5 elevado a 2. Mais 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é 25. Então, esse número é exatamente igual a esse daqui. tudo bem? Vamos fazer só mais um exemplo, utilizando o número A igual a 5, depois a gente avança, tá bom? Então, o que que é A elevado a 4? Né? Esse aqui eu deixei pra fazer junto com vocês, tá? Então, vamos lembrar que o nosso A é o número 5 elevado a 4. Vamos usar a nossa definição pra treinar. isso é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 quantas vezes? 4 vezes. Tudo bem? Então, é esse número aqui. Bom, ops, esse produto aqui a gente já sabe quanto vai dar. É 5 ao cubo, 5 elevado a 3. A gente já fez no exemplo anterior. Então, isso é 125 vezes 5. Tudo bem? que se eu não me engano, se eu não estiver errada, isso aqui vai dar 625. Certo? Tudo bem? Então, até aqui tudo bem, pessoal? Bom, então, a gente pode fazer isso, é, vejam que aqui eu peguei o A, o número inteiro, né? Mas a gente pode fazer isso, é, não necessariamente para o número inteiro, tá bom? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem o A, um número agora racional, não é? Que é um número da forma um inteiro sobre outro inteiro, né? Para quem não lembra o que é o racional, tudo bem? Um racional é um número real da forma M sobre N, onde o M é um inteiro e o N é outro inteiro. tá? Tudo bem? Então, vamos fazer agora algumas contas, alguns cálculos, né? Utilizando o A igual a meio, tudo bem? Então, nesse caso, vamos lá, vamos treinar a nossa definição. O que que é A elevado a 2? O A é meio, vamos colocar aqui meio, isso é meio vezes meio, quantas vezes? Duas vezes, que é o número que está aqui, tudo bem? Então, isso aqui a gente sabe que é o número 1 dividido por 4, tudo bem? Agora, eu deixei esse aqui para a gente fazer juntos, né? Então, o que que é A elevado a 3 nessa situação? lembrando que o nosso A agora é meio, tá? Então, isso é meio vezes meio vezes meio, três vezes a gente faz esse processo, porque o número que está aqui em cima é o 3, tudo bem? Bom, e isso a gente sabe, né? É que, como é que a gente faz esse produto, né? O produto de números racionais é o é o produto do que está em cada numerador dividido pelo produto do que está no denominador, não é? Então, ou seja, o que que é isso aqui? Quem fica? Isso também é um número racional e no numerador fica esse vezes esse vezes esse que é 1 vezes 1 vezes 1 que dá 1, tudo bem? e no denominador fica esse vezes esse vezes esse ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 que a gente sabe que é 8, tudo bem? Tá? Bom, e por aí vai, né? A gente pode fazer vários exemplos. Vejam que aqui eu peguei um racional e aqui eu peguei um número inteiro que em particular é um racional também, da forma 5 sobre 1, certo? Mas o A pode ser inclusive um número irracional, tudo bem? Então, por exemplo, a gente poderia fazer um novo exemplo aqui, onde o A fosse, sei lá, um racional bastante irracional, desculpa, bastante famoso, é o número pi, certo? Tá? Então, poderia fazer, por exemplo, o que é A ao quadrado? Lembrando que o A é pi, certo? Então, isso é pi vezes pi, tudo bem? Não vou fazer essa conta, mas a gente sabe que esse é um número muito bem definido, um número real, tá bom? Bom, agora, pessoal, vamos analisar esse exemplo aqui e esse exemplo ele traz, tá embutido aí duas informações bastante interessantes, tá? Vamos analisá-los com um pouquinho mais de calma, tá? Então, vamos fazer o seguinte, olha, quando a gente olha nesse primeiro exemplo aqui, o A elevado a menos 2, menos 2 foi o menor número que a gente colocou na potência do A, certo? Nesse exemplo aqui, tá? E aí, a gente tem um número bem pequenininho com a resposta que é 1 sobre 25. o número bem pequeno, não é? À medida que a gente vai aumentando, o resultado aumenta também, se a gente analisar, né? Então, o 0 é um número maior que menos 2 e A elevado a 0 é 1, que é maior que esse cara aqui, tá bem? Agora, se a gente aumenta mais um pouquinho, o 3 é maior do que 0 e A elevado a 3 deu 125 que é maior do que 1 e que também é maior do que esse número, tá? Depois, nós aumentamos um pouco mais o expoente. 4 é maior do que 3 e esse número aqui, que é esse número, já deu um número bem grande, não é? E esse número é maior que todos os outros. é maior do que esse, é maior do que esse e é maior do que esse, tá bom? Isso tem a ver com o número A, que é o que a gente chama de base, como o Dimas falou pra vocês, né? Esse número aqui, ele é o número maior, o número 5 é maior do que 1, certo? Então, toda vez que o A for maior do que 1, a gente tem esse comportamento aqui, ou seja, à medida que a gente aumenta os expoentes, o valor desse número também aumenta, tudo bem? Agora, se a gente olha pra esse exemplo aqui, acontece exatamente o contrário, tá? Então, olha, o 2 é um número menor do que 3, né? O 3 é maior do que 2. Porém, o que a gente obteve quando a gente fez A elevado a 2 foi 1 quarto, que é um número maior do que 1 sobre 8, certo? Isso acontece porque, nesse caso, o número A é um número maior do que 0, mas menor do que 1, tudo bem? Então, toda vez que o A for menor do que 1, a gente tem essa situação aqui, isso não é a particularidade do meio. Se a gente pegasse A igual a 1 terço, uma coisa parecida ia acontecer. A igual a 0,1, que é 1 sobre 10, uma situação bem parecida ia acontecer. Ou seja, sempre que a gente aumenta os expoentes, esse valor aqui diminui, tá bom? Tudo bem? bom, é A, isso que eu acabei de explicar, eu resumi nessa observação aqui, né? Então, olha só, quando A for um número maior do que 1, o valor de A elevado a N aumenta à medida que o N aumenta, tá? E quando A for um número maior do que 0, porém, menor do que 1, o valor de A elevado a N diminui, ou seja, acontece o contrário, não é? À medida que o N aumenta. Tudo bem? O meu laser tá um pouquinho atrasado, provavelmente é a internet, mas já já deve estabilizar, tá bom? Bom, beleza. Agora, uma coisa que vocês viram também com o Dimas, né? é que nós podemos considerar casos em que o número que vai no expoente não necessariamente é um número natural ou inteiro, né? Aqui eu poderia acrescentar, né? Ou inteiro. Tudo bem? Pode ser, por exemplo, um número racional, esse que a gente coloca aqui no expoente, certo? Então, por exemplo, se a gente considerar o A igual a 2, o N igual a 3 sobre 2 é um número dado por um inteiro dividido por um inteiro, né? Isso é um número racional, né? Então, a gente poderia considerar o A elevado a N. Então, o que que a gente tem nessa situação? a gente tem 2 elevado a 3 sobre 2, tá? E como vocês viram, uma, essa notação, ela indica esse número aqui, que por sua vez, indica esse número aqui, né? Ou seja, o meio que aparece aqui em cima nada mais é do que a raiz quadrada desse número que tá aqui, certo? Então, o que que é 2 elevado a 3 elevado a 1, né? Tudo isso elevado a 1. Tudo isso é igual a raiz quadrada de 2 ao cubo que é 8. Tudo bem? Bom, agora, quais são, aqui eu coloquei também pra gente relembrar, algumas propriedades, existem outras, tá? Mas eu coloquei aqui as mais importantes, as principais, digamos assim, dessa operação que a gente chama de potenciação, certo? Então, quando a gente tem, quando a gente escolhe um número real positivo A, né? Então, a gente pode fazer, bom, isso aqui a gente já viu que é um número, tá muito bem definido, isso aqui é um outro número, também tá muito bem definido, e a gente, então, pode fazer o produto desses dois números, olha, tem um número, outro número, são números reais, a gente pode fazer o produto deles, não tem problema nenhum. E aí, a propriedade, talvez a mais importante da potenciação, é essa primeira que diz que esse produto é exatamente igual a esse número aqui, tudo bem? A gente costuma dizer isso de uma outra maneira, né? Que quando a gente faz o produto de duas, de duas potências dessa forma, que tem a mesma base, então a gente mantém a base e somos expoentes, tá? Eu separei cuidado que esse tipo de propriedade, as outras também, elas dão, elas têm algumas pegadinhas que às vezes, sem perceber, a gente acaba caindo nessas pegadinhas, mas depois eu vou fazer alguns exemplos pra vocês, tá bom? Também vale essa propriedade aqui, né, que a elevado a m dividido por a elevado a m é a mesma coisa que a elevado a m menos m. E aqui, né, pra isso acontecer, o a tem que ser diferente de zero, porque senão isso aqui não tá bem definido, tá? Agora, se a gente tem, agora veja que aqui as bases não são necessariamente iguais, né? Só que, mesmo assim, isso aqui é um número real, isso é um número real, então a gente pode fazer o produto, não tem nenhum problema. Então, a elevado a m vezes b elevado a m, observem que esse expoente é exatamente o mesmo que esse. A gente trocou as bases, mas o expoente é o mesmo, tá? Então, isso é igual a a vezes b todo mundo elevado a m, tá? E da mesma forma, se o a dividido por b, desde que b seja diferente de zero, né? Por quociente também definido, todo mundo elevado a n é a mesma coisa que a elevado a n dividido por b elevado a n, tá bom? Ah, tem uma última propriedade, né? Que é essa daqui, que diz que a elevado a m, tudo isso aqui elevado a n é a mesma coisa que a elevado a m vezes n, tá bom? Então, olha, vamos lá, então, vamos agora fazer alguns exemplos dessas propriedades, né? E aqui, vou tentar manter as propriedades e os exemplos, tá? Pra gente ir conferindo as propriedades e fazendo as contas, tá? Então, vejam que nesse primeiro exemplo aqui, lembra que eu comentei agora há pouquinho que quando a gente usa esse tipo de propriedade, às vezes, sem querer, a gente cai em algumas pegadinhas, né? São simples, mas a gente precisa tomar cuidado, tá? É só tomar um cuidado e analisar com calma que não tem problema nenhum, tá? Então, olha só, essa essa continha aqui tem um sinal de correto na frente, significa que é que tá correta. E essa daqui tem um xizinho, significa que é não é verdade, não vale isso, tá? Então, olha, aqui é uma tentativa de utilizar essa propriedade, tudo bem? Então, olha, vamos revisar. Mesma base, a gente soma os expoentes, tudo bem? é soma aqui nos expoentes, tá? Então, olha, 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2, aqui é a mesma base, aqui é a mesma base, então, isso é 5 e a gente soma os expoentes. 2 mais 3 é 5, beleza? Então, tá correto, né? Aqui eu fiz de propósito, né? Porque, olha, é a mesma base, é a mesma base, e por que que eu coloquei os 6 aqui? porque, cuidado, às vezes a gente esquece e confunde com essa propriedade aqui, ó, tá? Cuidado, hein? Tá? É, não é a mesma coisa, né? Aqui a gente não pode fazer o produto de 2 por 3, tudo bem? Tá? Entenderam? A diferença disso para isso? Tá? Beleza. Então, vamos lá, agora vamos fazer juntos os demais, mas vamos ver quais estão certas e quais estão erradas, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui esse número real, 2 elevado a 3, tá bom? E a gente tem aqui esse número real, que é 3. Uma outra maneira de escrever o 3 é 3 elevado a 1, tudo bem? Não tem problema nenhum. 3 elevado a 1 é 3, certo? Então, olha, tá correto isso aqui, pessoal? Ou seja, parece que o que tá acontecendo aqui é multiplicar as bases e manter o expoente, né? Tá correto isso? Alguém já falou aí no chat e a resposta que a pessoa deu é mais de uma pessoa, né? A resposta está correta. Ou seja, isso aqui não é verdade, tá? Veja que isso é uma tentativa de utilizar essa propriedade. Mas essa propriedade só é verdadeira quando os expoentes são iguais. 3 não é igual a 1. Portanto, não dá pra usar essa propriedade. Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui é um número, é um número real, bem definido, mas não é esse, tá bom? Na verdade, é esse número aqui. Essa aqui é a alternativa correta, né? Nessa situação, não tem muito o que fazer. A gente primeiro vê quanto que é esse número, vê quanto é esse número e depois faz o produto. Então, vamos lá. 2 ao cubo é 8. 3 elevado a 1 é 3. 8 vezes 3 é 24. Então, isso aqui tá correto. Beleza? Vamos fazer um sinalzinho de certo aqui. Vamos lá. Mais um, hein? E agora, pessoal? Essa daqui, o que vocês acham? Não é? A gente tem 5 elevado ao cubo e depois elevado ao quadrado. Será que, de fato, isso é 5 à sexta? O que vocês acham? Isso, perfeito. Porque isso daqui é uma tentativa e, na verdade, correta de usar essa propriedade aqui. Então, aqui é 6 que vem daqui. 3 vezes 2. Então, isso aqui tá correto. Vamos fazer um sinalzinho de correto aqui. E isso daqui já adianto pra vocês que tá errado. Porque o que aparece aqui é 5 que é 2 mais 3. E aqui não é soma. É produto. Porque é essa propriedade que a gente vai usar. Tá? Maravilha. Vamos ver mais um aqui. E essa daqui? Né? Olha, aqui a gente tem 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 2. Desse lado, a opção que a gente tem é 3 elevado a 4. E desse lado, a opção que a gente tem é 3 elevado a 3. E aí, qual que vocês acham que é a correta? Baseado nas propriedades que nós estudamos. Exatamente. Muito bem. Essa aqui é a correta. Porque isso aqui, a ideia é utilizar essa propriedade aqui. Ou seja, a gente mantém a base e a gente pega esse número e subtrai esse. Né? M menos N. Então, 6 menos 2 é 4. Então, essa é a correta. Essa aqui tá errada. Qual é a confusão aqui? A confusão aqui é pegar o 6 e dividir por 2. Não. Não é divisão, tá? Tudo bem? Isso aqui, veja que isso aqui mistura um pouco com essa, né? Então, mas não é isso. tá? Tá? Então, essa tá certa. Essa tá errada. Vamos ver. Ah, essa aqui é bastante interessante. E ela não tá relacionada com as propriedades de cima, tá? mas esse é um conceito que que a gente usa a definição pra fazer isso e usa o que a gente conhece de multiplicação, tá bom? Então, olha, cuidado, porque essa aqui é bem comum a gente encontrar esse tipo de erro. Parece besta, né? Mas, às vezes, passa desapercebido e a gente cai nessa pegadinha aí. Então, olha só. 2 mais 3 é um número real. A gente já sabe. Na verdade, a gente sabe até quanto é. É 5, né? Mas eu não quero colocar 5. Eu quero deixar 5. 2 mais 3. Tá? Então, esse número aqui elevado ao quadrado às vezes passa desapercebido e a gente escreve assim. Tá? Mas isso aqui tá errado, pessoal. Isso aqui não é verdade. Tá? Então, cuidado. Não é verdade. Por quê? Qual é a definição desse elemento aqui? Bom, repito, isso é um número. A gente sabe que é o 5. Mas eu não quero trocar. Eu quero deixar assim. E a definição disso é que a gente vai fazer esse número vezes ele mesmo duas vezes. Ou seja, é esse produto aqui. Então, isso aqui tá correto. Certo? Por definição, esse número é exatamente esse produto. não é? Se a gente desenvolve esse produto usando a propriedade de distribuição, por exemplo, da multiplicação, não é? Isso aqui é 2 vezes 2 que é 4, mais 2 vezes 3 que é 6, mais 3 vezes 2 que também é 6, mais 3 vezes 3 que é 9. Tá? E aqui desse lado o que a gente tem 2 ao quadrado é 4 mais 3 ao quadrado que é 9. Então, vejam que esse número aqui é um número bem diferente desse. Tá? Então, nem de longe são iguais. Tudo bem? Então, cuidado, tá? Isso aqui não é verdade, isso aqui é verdade. Tá bom? Bom, maravilha. Vamos lá, então. Até aqui tudo bem, pessoal? Bom, eu vou continuar, então, tá? Então, olha só, é... Bom, até agora a gente fez exemplos, né, na seguinte situação, com o que aparece no expoente, né, sendo um número natural, um número inteiro, não necessariamente positivo, né, pode ser um número negativo, e um número racional, né? Mas, a gente pode se perguntar, será que a gente consegue mais? Será que a gente consegue varrer uma possibilidade maior aqui, que pode ser a potência, né? A resposta é sim, não é? Por exemplo, né, o que que acontece se o n for um número irracional? Por exemplo, a gente já utilizou o pi, né, na base, tudo bem, não tem problema, mas, e aqui no expoente? Como, como que fica isso agora, né? Bom, esse é o caso mais delicado, né, que tem, tá? E ele envolve um conceito um pouquinho mais avançado, que é o conceito de limite, tá? Mas eu vou tentar fazer esse exemplo aqui sem falar muito desse conceito de limite, tá bom? Então, vamos lá. Bom, esse número aqui é um velho conhecido nosso, né? E a gente sabe que essas primeiras casas aqui são essas. E que essas, né, são essas aqui. E que tem infinitas casas decimais aqui, lembrando que como ele é irracional, essa, essa dízima aqui nunca é periódica, nunca se repete, no seguinte sentido, né? Nunca se repete com um período sempre, né? Tudo bem? É por isso que ele é irracional, né? Bom, e nessa situação, pessoal? Complicou agora, né? Então, por exemplo, se a gente escolhe o A igual a 2, será que existe isso aqui? Será que essa notação faz sentido? A elevado a pi, nesse caso particular que o A é igual a 2, que será que é 2 elevado a pi, né? Então, vejam que aqui a situação já é bem mais delicada, né? A resposta é sim, existe. Esse número aqui é um número real, tá muito bem definido, definido, tá? A gente só precisa tomar cuidado na hora de construir, na hora de definir esse número, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos fazer um passo a passo. A gente vai olhar esse número aqui de uma maneira apropriada, tá? Como assim, né? A gente vai olhar esse número, na verdade, a gente vai olhar pedacinhos os números que compõem esse número. Como assim? Então, primeiro, a gente vai olhar 3,1. Então, veja que esse número não é esse, tá? Mas está próximo num certo sentido, tá? Esse número aqui não está assim, tão, tão distante desse. Num certo sentido, tá bom? depois a gente vai olhar qual o número. O próximo número que a gente vai olhar é esse daqui. Agora, vejam que esse, opa, esse número aqui não é esse, eles não são iguais. E também não é esse, eles não são iguais. Mas, esse número está próximo desse e também está próximo desse. agora, qual que é a diferença entre esses dois pensando no nosso objetivo principal? Esse número aqui é um pouco mais parecido com esse, não é? Não é igual, mas é um pouco mais parecido, tá? E agora, qual é o próximo número que a gente vai olhar? É esse daqui. Tudo bem? Vejam que eu peguei a primeira casa para o primeiro número. as duas primeiras casas para o segundo número. As três primeiras casas para o terceiro. E a gente tem a mesma ideia, assim, a gente sai comparando todo mundo, tá? Vejam que esse número aqui, ele não é, nossa, que horror, né? Esse número aqui é super diferente desse. O laser está atrasado. não é, né? Eles não são iguais, mas também eles não estão, assim, tão distantes, não é? Mas qual que é a diferença? A diferença é que esse número está mais próximo desse, tá? Quem saberia me dizer qual é o próximo número que a gente vai pegar? Alguém consegue escrever aí no chat? Muito bem, exatamente, agora a gente vai pegar essas quatro casas aqui, tá? E o processo é o mesmo, a comparação, tá bom? Esse número está mais próximo desse do que os outros. E assim por diante. quantas vezes a gente pode fazer isso? Se a ideia é pegar uma quantidade finita, a gente vai aumentando uma casa de cada vez, né? Das casas decimais aqui, mas lembrando que esse número aí racional, isso aqui acontece infinitas vezes, a gente pode fazer isso infinitas vezes, né? Eu vou fazer só mais um passo e já vou parar, tá? Então isso aqui, o próximo cara é esse daqui, tudo bem? Bom, beleza. Para que a gente está fazendo isso? A explicação está logo aqui abaixo, ó. Esse número aqui, o primeiro elemento que a gente pegou nessa nossa estratégia aí, ele pode ser, uma outra maneira de escrever esse número é essa daqui, não é? 3,1 é 31 dividido por 10. Ou seja, esse número aqui é um número racional. A gente sabe escrever ele assim. Agora, o segundo número é o 3,14. Outra maneira de escrever esse número é essa daqui. 3,14 dividido por 100. Portanto, esse cara aqui é racional, certo? E por aí vai. O terceiro número que a gente pegou, uma outra maneira de escrever ele é assim, como ele tem três casinhas aqui depois da vírgula, então a gente precisa dividir por mil, que tem três zeros, certo? E por aí vai. Esse aqui é esse número gigante aqui, tá? Quer dizer, ele não é gigante porque esse daqui, mas a forma de escrever, né? Certo? E de novo eu pergunto, quantas vezes a gente pode fazer isso? Se a gente olha para esse, que supostamente é o próximo, tem uma do, supostamente não, é o próximo, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco casas depois da vírgula. A gente vai ter que dividir por cem mil, certo? Para descrever esse número aqui, usando esse, esse quociente. Tudo bem? Então, quantas vezes a gente pode fazer isso? Essa brincadeira de reescrever esses números dessa forma aqui, exatamente, para sempre. Muito bem. Por que para sempre? Porque aqui em cima a gente pode fazer essa brincadeira para sempre também. E o que a gente está fazendo aqui embaixo, nada mais é do que uma consequência do que a gente fez aqui em cima. É apenas uma outra maneira de escrever. Tá bom? Beleza. Agora, melhorou um pouquinho, né? Melhorou muito ainda, mas já melhorou um pouquinho. Porque, olha, a gente tinha um problema que a gente nem sabia como atacar. Começando a pegar aproximações desse número aqui, a gente ganhou esses números aqui. E a gente viu, né, que a gente pode fazer isso para sempre. Desses números aqui, nós ganhamos essa escrita aqui. Tá? mas vejam que se a gente utiliza essa escrita aqui, agora a gente sabe fazer a elevado a esse número, por exemplo. Tá? Tudo bem? Então, vamos fazer. O que que é 2, né, lembrando que o nosso a é 2. 2 elevado a 3,1, que é esse número aqui, que foi a nossa primeira tentativa de aproximação do pi. Ora, o 3,1 é 31 dividido por 10. Então, vale essa igualdade aqui, vocês concordam? Agora, essa igualdade aqui, a gente sabe fazer. É esse objeto aqui, esse número aqui, certo? Vai ficar como tarefa para vocês calcular esse número aqui. Tô brincando, pessoal. Não precisa calcular não, tá? É um número real, tá muito bem definido, existe, né? Tudo bem? Isso que é o importante. A gente não sabe fazer, mas a calculadora sabe, né? Agora, o que que é esse número aqui? 2 elevado a 3,14. 3,14 a gente viu que a gente pode reescrever assim. Então, vale essa igualdade, certo? Tudo bem? E se vale essa igualdade, esse número aqui a gente já conhece, que é esse daqui. Sim. esse trombolho aí, tá bom? É um trombolho, não é um número bonito, mas é um número real muito bem definido, tá? Bom, e por aí vai. A gente pode reescrever esse número aqui, né? Esse número é exatamente igual a esse, tá? E por aí vai. E aí, eu vou fazer a mesma pergunta de novo. Quantas vezes a gente pode fazer essa brincadeira? De ficar colocando aqui os expoentes, os números racionais que a gente vai pegando pra cada vez estar mais próximo do pi. olha, se a gente pode exatamente, muito bem, infinitas vezes, não é? Porque se eu posso fazer isso infinitas vezes, como consequência, a gente pode fazer isso infinitas vezes. só que agora a gente já sabe trabalhar com números dessa forma na potência, certo? Então a gente pode fazer isso infinitas vezes. E o que é importante aqui a gente observar? O que é importante? À medida que a gente vai caminhando nesse processo inicial aqui, cada passinho que a gente dá, por exemplo, a gente parou aqui, mas quem seria o próximo? Seria esse número aqui, não seria? Depois vai o próximo, depois vai o próximo. Cada passinho que a gente dá nesse processo, cada vez a gente fica mais próximo do pi, certo? Cada vez a gente se aproxima mais do pi. Consequentemente, cada vez que a gente dá um passinho nesse processo aqui, a gente se aproxima cada vez mais do número desejado para esse elemento aqui. Tudo bem? Para quem já conhece, para quem já ouviu falar de limite, esse número aqui nada mais é do que o limite dessa sequência aqui. Tudo bem? está bem definido, é um número real, só que agora envolve esse processo de olhar essas aproximações, tentar chegar aqui cada vez mais próximo do pi. Tudo bem? esse conceito é um pouco mais delicado, mas conforme a gente vai fazendo mais exemplos, vai fazendo mais exercícios, ele vai se tornando mais natural para a gente, tá bom? Bom, maravilha. Agora, qual seria o próximo passo então? Então, olha, nós vimos que potências, né, ou seja, o número que a gente coloca aqui em cima, a gente já fez os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Falta alguém da reta real aí que a gente não sabe fazer? Tem algum número que não está em algum desses conjuntos? Não. Se a gente pega todos esses números, o que a gente tem é exatamente o conjunto dos reais, certo? Então, tudo isso que a gente fez passo a passo foi para chegar a uma definição mais geral que é o conceito de função exponencial, tá bom? Então, bom, primeira coisa, né, o que é uma função? Isso eu acho que vocês já viram, né, tanto no ensino médio quanto em outras aulas aqui no curso de pré-cálculo, uma função nada mais é do que uma tripla, é uma coisa que é definida por três elementos, tá? Quem são esses três elementos? Primeiro, domínio, segundo, contradomínio, terceiro, a lei, que normalmente a gente usa f de função, tá bom? Então, o que é uma função exponencial? Uma função exponencial nada mais é do que uma tripla dessa, onde a gente vai pegar aqui como domínio o conjunto dos reais, como contradomínio o conjunto dos reais também, tá? Talvez aqui tenha alguém um pouco ansioso, porque normalmente não é isso aqui que aparece, tá? Normalmente o contradomínio, quando a gente fala de funções exponenciais, é outro, mas eu já vou explicar, já já vai ficar claro por que que eu comecei sequência, tá? E a lei é essa daqui, tudo bem? Vocês viram nas aulas do Dimas, por exemplo, tá? Viram em outras aulas também, esse tipo de função aqui. O que que é importante aqui? Aqui é importante perceber a utilidade dos passos que nós fizemos acima, certo? Então, foi importante verificar que para qualquer número real, ou seja, para qualquer x, a gente pode colocar x aqui, seja um número natural, seja um número inteiro, seja um número racional, ou até mesmo irracional, tudo bem? Então, isso aqui está muito bem definido, tá? Maravilha, vamos fazer alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, a gente pode considerar f de x como sendo 2 elevado a x. Então, aqui nessa situação, o a é 2, tá? Esse segundo exemplo aqui, ó, f de x igual a meio elevado a x, tá? Aqui é uma outra função, é um outro exemplo, é o exemplo 2, tá? Então, nesse caso, quem é o a? O a é o número meio, tranquilo, tá? Terceiro exemplo, é uma terceira função, tá? É f de x, e o que que ela faz? O que a lei dela faz? ela pega o número raiz de 2, pega esse cara, e faz elevado a x, tá bom? Então, quem é o a aqui? O a é o raiz de 2, tá bom? Bom, agora, vamos pensar um pouquinho, tá? Como eu disse anteriormente, toda função é definida por uma tripla, não é? domínio, contradomínio, e lei. Mas ainda tem um outro elemento que a gente utiliza para estudar as funções, que é muito importante, que é o conjunto imagem, tá? Então, olha só, vamos nesse primeiro exemplo aqui, tá? Vamos lá, vamos treinar um pouquinho esses conceitos. O domínio dessa função aqui, do jeito que eu defini aqui, quem é, pessoal? o domínio dessa função aqui. O domínio é esse conjunto aqui, então é o conjunto dos reais, tudo bem? O contradomínio dessa função aqui é esse cara aqui, então também é o conjunto dos reais, certo? Então, aqui, ó, aqui, o domínio é os reais, né, no item 1, o contradomínio também é o conjunto dos reais, e a lei é essa daqui. Tudo bem? E agora vem a pergunta um pouco mais complicada. Quem é a imagem dessa função? A primeira coisa, a gente está falando ainda do item 1, tá? A primeira coisa é lembrar qual é a definição do conjunto imagem de uma função, tá? Então a definição é assim, a gente, às vezes, diz assim, que o conjunto imagem são os elementos que moram no contradomínio que são verdadeiramente atingidos pela função, tá? Ou seja, são os elementos que a gente vai chamar de Y que moram no contradomínio, que é o conjunto dos reais, tal que Y é igual a F de X para algum X. E esse X tem que morar no domínio da função, tá? Então, ou seja, é aquilo que eu falei, né? São os valores do contradomínio que realmente são atingidos pela função. Ou seja, que tem um carinha lá no domínio da função que a lei de formação da F pega esse número aqui e transforma via a lei nesse número aqui, tá? Tudo bem? Então, olha, por exemplo, vamos fazer essa pergunta aqui. O raiz de 2, a gente ainda tá no item 1, tá? Que a lei é essa. O raiz de 2, ele mora na imagem da F? Ele mora, tá? Por quê? Porque o raiz de 2, pessoal, qual é o elemento aqui do domínio que a F transforma no raiz de 2? Então, veja, 2 elevado a qual número que produz o raiz de 2? Muito bem, 2 elevado a 1. Tudo bem? 2 elevado a 1. A gente já sabe que é raiz de 2. ou seja, o que a F fez? A lei da F pegou esse número real aqui, que é o X da história, e transformou nesse número aqui. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ele mora na imagem. Maravilha. É verdade. Mora na imagem. Tá? Esse carinha é o X da história e esse carinha é o Y da história. Agora, e o 8? Será que ele mora na imagem dessa função? O que vocês acham? Qual é uma maneira da gente escrever o 8 utilizando a base 2? O X da história agora é o 3, não é? Então, esse carinha aqui é o X, esse carinha aqui é o Y da história. Então, é verdade que o 8 mora na imagem dessa função. Tá? O 0 mora na imagem dessa função, pessoal? Será que existe algum número X? Então, o que a gente faz 2 elevado a X que dá 0? A resposta é exatamente essa que vocês falaram. Não existe. Isso aqui não é verdade. Ou seja, o 0 não está na imagem dessa função. Ele está no contradomínio. Não é? O contradomínio é esse cara e o 0 mora aqui. Mas ele não está na imagem. Tá? E o menos 1? Será que está na imagem dessa função? Será que existe algum número real X tal que 2 elevado a X é igual a menos 1? Também não. Isso aqui não existe. Não existe um número com esse número X que satisfaça essa propriedade. Tá? Ou seja, em outras palavras, o menos 1 não mora na imagem da F. Tá bom? Então, olha só. De novo, esse número aqui ele mora no contradomínio da função, mas ele não mora na imagem. Tá? Tudo bem? Então, na verdade, nenhum número real, e aqui eu deixei três pontinhos para fazer junto com vocês, mas eu acho que vocês já perceberam, nenhum número real menor ou igual a zero mora na imagem dessa função. Tudo bem? Nenhum número real menor ou igual a zero pertence. Mas, professora, o zero poderia ser um limite imaginando que o expoente tentasse atingir o infinito negativo? Poderia, Nicol, poderia, tá? Mas ele seria o limite, tudo bem? E não necessariamente estaria dentro do conjunto imagem, tá? Então, aí a gente precisa utilizar outros conceitos matemáticos, tá? De ponto aderente, por exemplo, mas o limite, ele precisa estar pertinho da imagem, digamos assim, bem pertinho, mas ele não necessariamente precisa estar na imagem, tá? Tudo bem? Então, por exemplo, quem seria a imagem? Então, aqui, o conjunto imagem dessa função, ele é, como vocês viram nas aulas com o Dimas, ele é esse conjunto aqui, é qualquer número real estritamente positivo, ou seja, o intervalo que é aberto no zero e aí qualquer número positivo que você quiser, tá bom? Então, vejam que o zero, ele não tá aqui, mas ele, se a gente faz um desenho, né? Não sei se vocês já viram esse desenho aqui, pra representar esse conjunto aqui, tudo bem? Então, quem é esse conjunto aqui? É qualquer número real estritamente maior do que zero, ou seja, é esse conjunto aqui, tudo bem? Então, vejam que o zero, que é essa bolinha aqui, não tá nesse conjunto, mas tá bem pertinho aqui, tá na fronteira, digamos assim, desse conjunto, tá bom? Tudo bem? Certo? Então, agora aqui, um número menor, igual a zero, pertence à imagem, tudo bem? Maravilha! Então, olha só, bom, então, o conjunto imagem dessa função é, na verdade, esse conjunto aqui, e agora a gente pode considerar uma outra função que é muito, muito parecida com a função desse exemplo aqui, com essa função aqui, tá? Ela é muito parecida, mas tem um detalhe. Pessoal, qual é a diferença dessa função, desse exemplo aqui, para essa função desse exemplo aqui? Alguém sabe me dizer? Olha, o domínio é o mesmo, é o conjunto dos reais. reais. A lei é exatamente a mesma. Dois itens são exatamente iguais. A diferença tá aqui, ó, o contradomínio da função de cima era o conjunto dos reais. O contradomínio aqui agora não é mais todo o conjunto dos reais. São os reais positivos excluindo o zero. Ou seja, exatamente esse cara aqui. Tudo bem? então agora quando a gente considera essa nova função que é muito parecida com a de cima mas não é a mesma tá? Elas são diferentes. Agora a imagem que a gente já sabia que era isso que é a mesma coisa que isso a imagem é igual ao contradomínio. E como vocês estudaram, funções que tem esse tipo de propriedade ou seja que o conjunto imagem é igual ao contradomínio elas recebem o nome especial não é? Esse tipo de função que satisfaz isso a gente chama de sobrejetura. Tudo bem? Ou seja quando a imagem é igual ao contradomínio a gente diz que a função é sobrejetura. Então tudo isso foi para relembrar vocês que as funções exponenciais quando a gente considera elas com esse contradomínio aqui especificamente elas têm essa importante propriedade aqui. Elas são sobrejetura. Tá bom? Mais do que isso elas são mais do que isso elas são também injetora. Não é? Vocês viram escondimas também. Já já um pouco mais para frente eu vou falar mais sobre isso sobre injetividade e sobrejetividade. Mas por ora vamos só relembrar que esse tipo de função aqui é sobrejetora e injetora. Portanto elas são bijetora. Tá bom? Depois a gente vai voltar a falar sobre isso porque associado a esse conceito tem um outro conceito que é muito importante que é o conceito de inverso. Mas já já a gente fala sobre isso. Antes da gente partir para essas coisas bom a gente fez uma revisão a gente fez exemplos e antes da gente partir para falar de função inversa e tudo mais eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que é o seguinte para que estudar esse tipo de coisa? Para que estudar potenciação? Para que estudar as funções associadas a essa operação que são as funções exponenciais? Por que será que isso é tão importante que tem até um pedacinho especial do curso preparado só para esse tipo de objeto? Bom, a resposta é o seguinte é que esse assim como a grande maioria dos objetos que a gente estuda teoricamente nos cursos de matemática esse objeto as funções exponenciais elas aparecem no nosso dia a dia e aparecem com uma frequência muito grande então aqui eu preparei aqui agora a gente vai fazer o que seria uma espécie de uma aplicação tá bom? Uma que eu tenho certeza que aparece no dia a dia de vocês com certeza ou pelo menos quando eu digo no dia a dia assim pelo menos na televisão com certeza vocês veem com uma frequência bastante grande esse tipo de assunto sem saber que ali por trás tem funções exponenciais envolvidas então olha lá vamos ver essa espécie de aplicação então olha só antes da gente ir propriamente para a aplicação vocês viram na aula do professor Dimas que existe um número real que é o número de Euler o E que é um número bastante curioso e bastante importante também a maneira como vocês viram a introdução desse número também envolve o conceito de limite tá bom esse número aqui como o Dimas explicou para vocês se a gente vai olhando para todos os números que a gente pode construir dessa forma aqui onde N é um número natural ou seja o que eu quero dizer com isso vamos construir um então eu começo com o primeiro natural vou lá pego N igual a 1 coloco o número 1 aqui e o número 1 aqui faço essa conta tenho um número vou para o próximo natural o próximo natural é o 2 coloco o número 2 aqui o número 2 aqui ou seja 1 mais meio tudo isso elevado ao quadrado faça essa conta porque a gente já aprendeu a fazer potenciação tá vou obter um segundo número próximo natural é o N igual a 3 coloco 3 aqui então fica 1 mais 1 terço tudo isso elevado a 3 a gente já sabe fazer potenciação faço essa conta e vou para o próximo quantas vezes a gente pode fazer isso infinitas vezes posso fazer essa conta para qualquer número natural você está pensando num número natural bem grande o seu sonho lá da loteria digamos 10 milhões existe um número natural maior que ele certamente 10 milhões e 1 é maior do que ele a gente pode fazer repetir essa conta tudo bem e o que que acontece conforme a gente vai fazendo isso para cada número natural a gente ganha um outro número então a gente tem uma sequência na verdade e o limite dessa sequência é provado que é esse número aqui tudo bem tem outras maneiras de fazer a construção desse número aqui tudo bem mas todas elas envolvem bom a outra maneira que eu conheço também envolvem conceitos um pouco mais avançados mas o importante é saber que bom quando a gente olha para isso aqui isso aqui é um número real tá tudo bem não há menor dúvida a novidade é que esse número real aqui pode ser obtido a partir dessa sequência aqui tá e aí nós vamos ver então qual é a grande importância desse número aqui tá e o que que bom já está claro para a gente o que ele tem a ver com as exponenciais não é porque ele nasce exatamente de uma sequência que é construída a partir de potências tudo bem e aí vamos tentar ver onde esse número aqui entra no nosso dia a dia ele aparece em várias em várias em várias aplicações mas eu vou fazer uma para vocês que eu gosto bastante tá então vamos lá vamos tentar ver essa seguinte situação aqui ó tá bom então a gente está na situação em que a gente tem um investidor tá o nosso investidor ele vai aplicar um capital inicial de um real tá bom tudo bem ele tem um real e ele quer aplicar esse capital aí assim ele achou uma aplicação muito muito boa que rende uma taxa de 100% ao ano é muito boa mesmo né a gente sabe que em geral não tem esse tipo de rentabilidade mas vamos estudar essa depois a gente vê o que acontece com outras tá então olha só se o nosso investidor tinha um real e ele aplicou a uma taxa de 100% significa que quando o ano terminar ele ganhou um real não foi então ele tinha um real ganhou mais um ele ficou com dois reais tudo bem até aqui tudo bem bom beleza mas olha só aí o nosso investidor ele pensou um pouquinho falou assim opa né sendo assim o investidor pensou o seguinte e se eu resgatar o meu capital depois de seis meses aplico meu capital de um real depois de seis meses eu vou lá e resgato então olha nessa situação um investidor vai ter direito a metade do juro anual se o juro anual é de um real a metade disso é a metade de um real tudo bem que a gente pode falar 50 centavos mas aqui eu vou usar meio tá bom então todo mundo concorda que ao final de seis meses quando ele aplica um real a essa taxa de juros o juro que rendeu foi metade meio então ao final de seis meses ele tem isso daqui tá e aí ele pensou o seguinte bom se em seis meses eu ganho isso agora eu vou pegar esse montante aqui e aplicar mais seis meses a essa taxa de juros a taxa de juros não muda tá então olha ele vai investir novamente agora nessa nova estratégia passados seis meses o montante dele é esse só que agora quando ele for aplicar de novo o capital inicial dele agora é esse tá então vamos fazer as contas então olha só o capital inicial é esse daqui um mais meio ele vai aplicar por seis meses vezes a taxa de cem por cento mas se são a taxa de cem por cento ao ano e se vão passar seis meses o que ele vai ganhar é meio do capital inicial certo então olha capital inicial vai aplicar por metade do tempo por isso que ele vai ganhar metade da taxa tudo bem então é meio vezes o capital inicial e a gente soma tudo isso tá então esse valor é o que o nosso investidor vai obter se ele separa o investimento dele ao invés de fazer um real durante o ano todo ele fez um real durante seis meses aí ele ganhou isso depois ele pegou isso aplicou novamente durante mais seis meses e aí o que ele ganha é isso agora vamos fazer essa continha aqui esse número é esse número que tá aqui e esse número aqui a gente pode fazer uma distributiva é isso vezes isso tá aqui e isso vezes isso tá aqui tudo bem então esse número é esse número certo agora olha esse número aqui uma outra maneira alternativa de escrever ele é exatamente essa vamos ver então olha um vezes um tá aqui um vezes meio tá aqui meio vezes um aqui e meio vezes meio é um quarto que tá aqui então são exatamente iguais mais esse número na nossa na notação que a gente aprendeu é isso daqui maravilha então olha um mais meio elevado ao quadrado e se a gente fizer essa continha aqui né se a gente somar que número é esse né um é meio mais meio isso aqui também dá um então um mais um é dois um quarto é o nosso popular zero vírgula vinte e cinco então esse número aqui é dois mais zero vírgula vinte e cinco que é esse número aqui agora eu pergunto pra vocês será que a estratégia do investidor foi boa em separar ele pegou o ano e separou em dois períodos veja que o capital inicial que era de um real não mudou o período todo que é o ano também não mudou e a taxa de juros também não ele só mudou a forma com que ele trabalhou será que foi uma boa ideia sendo que o resultado final foi esse olha exatamente quando ele fez da forma mais simples pegou um real colocou a cem por cento durante o ano todo não quebrou o ano em períodos ele ganhou isso daqui então a que ele conseguiu no final foi dois reais quando ele decidiu quebrar o ano dessa forma ele ganhou isso daqui que é um número estritamente maior do que dois reais então opa foi uma boa ideia com certeza mas o nosso investidor não para por aí ele é bastante esperto ele pensou ora se eu dividir o ano em dois períodos cada período de seis meses e eu ganhei mais poxa vou refinar essa conta agora eu vou dividir o meu ano em três períodos cada período com quatro meses e daí ele faz o mesmo procedimento então olha só o capital inicial é o mesmo é um real a taxa de juros é a mesma é a de cem por cento ao ano só que se ele vai quebrar o ano dele em três partes iguais então quando passar os primeiros quatro meses ele vai ter obtido um acréscimo de um terço do capital inicial certo então quando terminar o primeiro ciclo de quatro meses agora ele tem esse valor aqui aí ele vai investir de novo ora no novo investimento quando ele tiver começando o segundo ciclo de quatro meses agora ele começa com essa quantidade de dinheiro e essa quantidade de dinheiro ele vai investir por um terço do ano digamos assim em quantidade de meses portanto é essa quantidade que está aqui vezes um terço então quando terminar o segundo ciclo de quatro meses a quantidade de dinheiro dele é essa e se a gente fizer essa continha se a gente fizer a distributiva então esse número está aqui não é se a gente faz essa distributiva dá um terço está aqui e se a gente faz isso aqui dá um sobre nove que está aqui então esse número todo é esse número beleza e veja que ele ainda está no segundo ciclo e se a gente olhar bem para esse número aqui da mesma maneira como a gente fez no caso anterior uma forma alternativa de escrever esse número é essa daqui não é tudo bem eu não fiz aqui essa continha igual eu fiz anteriormente mas é fácil tá quem quiser pode fazer em casa porque isso aqui é isso é isso né então quando a gente faz a distributiva isso aqui é fácil ver que é realmente igual a isso tá bom mas ele ainda está no segundo período então vamos lá falta mais um nessa divisão dele que ele pegou o ano e dividiu em três partes iguais falta mais uma etapa mas agora na última etapa ele começa com essa quantidade de dinheiro ou seja tá aqui ó aí ele tem essa quantidade de dinheiro falta um terço do ano então a gente precisa somar isso daqui tá bom e aí de novo aqui eu fiz as continhas tá com calma eu não vou falar agora por causa do tempo eu sou bem lenta eu falo devagar né que acaba tomando bastante tempo é mas fazendo todas essas continhas né ou seja pegando isso daqui que tá aqui fazendo essa distributiva que é isso daqui e abrindo esse pedaço que é esse né a gente chega nesse número aqui e esse número aqui não é difícil de reescrevê-lo da maneira que a gente tá querendo né porque se a gente pega esse número aqui ou seja um mais um terço elevado ao cubo e abre todas as continhas a gente vai chegar que esse número é igual a tudo isso que é exatamente o que tá aqui em outras palavras o que o nosso investidor obtém no final de tudo quando ele divide o ano em três pedaços iguais é exatamente esse valor aqui tá agora olha só quem é esse valor aqui né tá depois vocês podem fazer em casa com mais calma mas esse valor aqui se a gente faz a distributiva calculando tudo direitinho é esse número aqui que eu já calculei na utilizei a calculadora e deu isso daqui e aí pergunto pra vocês foi uma boa estratégia diminuir o a quantidade de meses no período pra dividir o ano foi muito bem porque isso daqui é maior que os 2,25 que deram no passo anterior tá é mais dinheiro então foi uma boa estratégia bom e aí vocês já devem imaginar o que o nosso investidor é claro ele pensou né ele pensou bom então se eu pegar o ano e dividir em 12 períodos exatamente em 12 períodos onde cada período tem um mês só então ele tem 12 períodos cada período tem um mês tá então a quantidade de dinheiro que ele vai obter no final é essa daqui e ele não para por aí ele pensou ah eu vou fracionar em coisas que são menores que mês é a cada 15 dias a cada semana e por aí vai bom no fundo no fundo o nosso investidor pensa bom então meu dinheiro vai crescer ilimitadamente né porque no final das contas ele vai ter uma expressão dessa aonde o N dependendo de como ele for trabalhar cresce arbitrariamente certo é verdade pessoal que o dinheiro dele vai se tornar infinito lembra como o Dimas apresentou aquele número bonitinho para vocês não é verdade não é porque a gente já sabe a resposta tudo bem qual é a resposta para esse limite aqui é o número E tudo bem então dividir em períodos é uma excelente ideia muito boa porém o seu dinheiro não vai crescer infinitamente não é ele vai crescer para E tudo bem que é bem maior do que 2 porque E é 2,7 mais alguma coisa tá bom então é uma excelente ideia é muito boa tá e aí agora eu vou comentar um pouquinho do que vocês falaram né quem dera que a taxa que a gente encontrasse uma taxa de juros dessa né de 100% ao ano quem nos dera não é realmente não tem isso em lugar nenhum no planeta né mas eu escolhi essa para ficar a maneira mais mais simples digamos assim de chegar até esse raciocínio em geral em geral as taxas de juros são bem menores talvez meio por cento ao mês digamos seja uma taxa razoavelmente boa ou seja 6% ao ano não é mas aí pessoal o que acontece vocês viram essa propriedade com o Dimas tá mas aí existem alguns teoremas na matemática tá e na verdade se a gente pegar o número alfa número real positivo qualquer e se no lugar do 1 aqui a gente colocar alfa é verdade que esse limite aqui que é muito parecido com esse é igual a e elevado a alfa ou seja então vamos supor que o seu alfa é vamos pegar essa taxa aí que eu falei meio por cento ao mês que vai dar 6% ao ano 6% é 6 dividido por 100 tá então se a gente coloca esse alfa aqui o que que vai ter aqui é e elevado a 6 dividido por 100 tá bom que com certeza é um investimento melhor do que se você não fracionar o seu ano tá bom então entenderam mais ou menos a ideia e repito né isso aqui tem tudo a ver com as funções exponenciais com a potenciação que a gente estudou tá tudo bem essa aplicação ela aparece certamente no nosso dia a dia né por mais que não seja bom eu não sou não sei vocês mas por mais que não sejamos grandes investidores essa questão financeira ela é importante faz parte do nosso dia a dia com certeza né então as funções exponenciais estão fortemente relacionadas com isso e tem várias outras aplicações tá bom bom pessoal como eu disse eu falo bastante né eu não sei se isso é bom ou ruim porque eu tento explicar tudo com bastante calma mas certamente tem um lado ruim que eu demoro bastante pra explicar as coisas então agora eu vou a nossa aula já tá com quase uma hora e meia né então eu vou tentar falar rapidamente pra não me alongar muito senão fica muito cansativo pra vocês também né mas retomar rapidamente aquela questão da função ser bijetora né as funções exponenciais quando a gente olha nesse contradomínio aqui serem bijetoras né por que que isso é importante bom tem mais tem mais de um motivo tá eu vou falar alguns tá bom primeiro motivo é o seguinte bom se ela é bijetora em particular ela é injetora tudo bem então dado a um número real esteritamente positivo como a gente já sabe que essa função aqui é injetora se a gente tem uma equação desse tipo aqui a gente sabe que ela tem solução pessoal e se sim existe mais de uma possibilidade digamos quem tem que ser o C quem tem que ser o D essa é a nossa pergunta né vamos supor por exemplo que você conhece o C sabendo que essa função que é essa daqui é injetora se você conhece o C quem tem que ser o D bom como essa função é injetora isso aqui implica que necessariamente o C é igual a tá bom ou seja isso aqui ajuda a gente né saber que essa função é injetora ajuda a gente a resolver equações desse tipo aqui tá então por exemplo essa equação aqui tá pessoal olha a gente tem a mesma base aqui é o 2 aqui é o 2 tá o que que tem que acontecer com esse cara aqui pra isso daqui ser verdade exatamente aqui em cima 2 nada mais é do que 2 elevado a 1 então esse termo tem que ser exatamente igual a esse ou seja o 2 desculpa não o 2 é mais 3x menos 1 tem que ser igual a 1 ou seja isso significa que 3x tem que ser igual a 2 ou então o x tem que ser igual a 2 terços é a única possibilidade disso daqui ser verdade tá bom agora eu vou passar mais uma essa daqui eu vou explicar como faz mas eu vou deixar como uma tarefa pra vocês tá bom aqui tem uma pegadinha tá mas não é tão difícil assim também essa pegadinha pensando no raciocínio que a gente usou aqui o que que vocês acham que tem que acontecer aqui qual é a possibilidade pra essa expressão aqui pra que essa igualdade seja verdadeira exatamente muito bem 1 nada mais é do que é 11 elevado a 0 então uma outra forma de escrever isso aqui é 11 elevado a 0 tá o que significa então que esse número tem que ser igual a 0 então eu vou deixar essa daqui pra vocês terminarem tá bom então fica qual tarefa terminar esse exercício ou seja encontrar o x tá bom bom então olha quando a gente tem a mesma base numa equação envolvendo exponenciais a gente tem esse truque aí pra resolver tá mas e se a gente quiser estudar uma equação desse tipo aqui ó agora um pouco mais complicado não é porque aqui 3 é 3 elevado a 1 e aqui é 2 aparentemente não tem mais como colocar na mesma base né então como vocês viram com o Dimas pra resolver esse tipo de equação a gente precisa introduzir um novo elemento certo quem lembra o que é pessoal muito bem é o logaritmo não é então o número é pra resolver essa equação o que que significa isso né significa que o log de 3 na base 2 é igual a B tudo bem tá bom aí aqui eu coloquei desculpa aqui eu coloquei X mas na verdade é B não é antes da gente continuar a gente precisa responder essa pergunta aqui né bom pra estudar esse tipo de equação aqui a gente tem esse novo elemento que é o logaritmo né que é definido dessa maneira aqui ou melhor o logaritmo né é definido pra dessa maneira mas antes da gente continuar a gente precisa responder essa pergunta aqui ou seja será que esse número B realmente existe será que faz sentido introduzir esse tal do logaritmo ou seja será que realmente existe um número B tal que 2 elevado a B é igual a 3 a gente precisa responder essa pergunta não é porque se esse número B não existir não faz sentido continuar vocês concordam existe e o motivo tá aqui ó a gente já sabe que essas funções aqui são sobrejetoras o que que é ser sobrejetora vamos relembrar é que o conjunto imagem é igual ao contradomínio tudo bem o número 3 que aparece naquela equação é um número real positivo ou seja ele tá aqui no contradomínio não é então a função exponencial de base 2 lá no nosso exemplo é o 2 né o A é 2 ela é sobrejetora então de fato existe um número B algum número B que quando a gente coloca aqui isso aqui vai ser satisfeito e quem é esse número é o log de 3 na base 2 tudo bem bom pessoal é eu até tinha preparado o material para falar um pouco mais sobre o logaritmo tá é porque é utilizando o logaritmo a gente também pode definir funções não é e essas funções são muito importantes porque elas são a a função logarítmica é a função inversa da função exponencial certo quando a gente é coloca as bases certinho não é só que infelizmente eu eu vou precisar parar tá bom então não não vou conseguir terminar a aula toda que eu preparei mas eu posso enviar o PDF para vocês tá bom então eu vou parar por aqui desculpa que eu falo bastante né e acabei não conseguindo cumprir todo o cronograma mas eu acho que vale a pena ir mais devagar e fazer entender tudo direitinho tá bom então eu vou parar por aqui pessoal obrigada obrigada Thaís pela ótima aula eu vou encerrar aqui a gravação e aí a gente parte para as perguntas tá bom tá bom